Os ministros da defesa e das relações exteriores da Colômbia estão no Brasil para discutir, entre outros assuntos, os impactos do aumento do fluxo migratório de venezuelanos sobre os dois países. Durante o encontro realizado em Brasília, foi assinado um memorando de entendimento para a ajuda à Colômbia na área de desminagem. O ministro das relações exteriores, Aluísio Nunes, destacou a importância das relações entre os dois países. Mais do que amigáveis, são relações muito próximas, relações de entendimento, de cooperação, de posições políticas muito comuns e coordenadas sobre as grandes questões da nossa América e questões internacionais. A Colômbia, ainda recentemente, foi de uma generosidade sem par, de uma solidariedade comovente, quando no episódio da tragédia que vitimou a Chapecoense. Nós temos uma relação no campo da defesa e da segurança, iniciada pelo impulso do chanceler serra e continuada conosco, que tem dado excelentes resultados, com a participação, lado a lado, de ministros da defesa, ministros de segurança institucional e ministros da justiça. E o encontro de hoje com a chanceler Alguim foi um encontro em que eu tive a ocasião de repassar com ela as diferentes questões da nossa agenda bilateral, começando pelas questões econômicas, comerciais. O comércio entre o Brasil e a Colômbia registrou um aumento de 25% em 2017, e nós temos ainda um amplíssimo potencial a ser explorado. Não apenas na relação entre Colômbia e Brasil, com o qual nós teríamos praticamente o livre comércio ao final deste ano, mas também no âmbito do Mercosul-Colômbia, uma vez que firmamos ainda recentemente um acordo de complementação econômica que completa, digamos assim, esse processo de liberalização comercial entre os nossos países. E nesse campo econômico ainda há coisas que estamos trabalhando para concretizar, como um acordo de cooperação e proteção de investimentos, e estendendo também a Colômbia, algo que já temos no âmbito do Mercosul, que é um acordo sobre compras governamentais. Discutimos sobre o interesse dos nossos dois países e promover um encontro empresarial muito proximamente, uma vez que há muito interesse tanto de empresários colombianos em investir no Brasil como de empresários brasileiros em investir na Colômbia. E eu penso que, sobretudo a partir da retomada dos trabalhos de uma comissão bilateral de monitoramento das nossas relações econômicas, e com esta realização deste encontro empresarial, nós podemos dar um impulso muito vigoroso a essas relações. Acabou de ser assinado aqui um memorando de entendimento de cooperação na área da defesa. São os dois ministérios que já têm um entendimento bastante grande, e agora isso vai permitir que o Brasil aumente a sua presença na área, na tarefa de desminagem, onde o Brasil, com as nossas Forças Armadas, tem já uma expertise muito reconhecida. Essa tarefa de desminagem vai na sequência do apoio do Brasil ao programa desenvolvido pelo presidente Santos, que é a solução do conflito que há décadas tem criado pesadelo para o povo colombiano. Acompanhamos e aplaudimos o esforço do presidente Santos na implementação do acordo de paz com as Farc, e o Brasil está presente também como garante no acordo de paz, nos esforços para a paz com a ELN. Nós temos também, meus amigos, uma cooperação, troca de experiências, troca de informações no atendimento à questão migratória, especialmente ao problema dos refugiados venezuelanos que se dirigem ao nosso país. além de algo permanente, que é a cooperação transfronteiriça entre Brasil e Colômbia, nós temos esse problema emergencial. É um surto muito volumoso de imigração forçada de venezuelanos que vem no rumo dos nossos países. E nós tivemos, há pouco ainda, uma reunião envolvendo os ministros aqui presentes para troca de informações, de experiências, de sugestões em como aprofundarmos uma colaboração que já existe entre Brasil e Colômbia no atendimento a essa emergência social. Também coincidimos naquilo que há muito tempo é objeto de um entendimento nosso comum, que se expressa na OEA, que se expressa nas nossas relações bilaterais no campo político e também na presença do Grupo de Lima, Brasil e Colômbia, que é o nosso anseio e todo o nosso apoio para que a Venezuela reencontre, a partir de soluções próprias dos venezuelanos, na paz, na democracia e com o pronunciamento livre do povo nas urnas, nós desejamos que a Venezuela reencontre o seu caminho para a democracia. Quero mais uma vez reiterar, meus caros amigos, a alegria de recebê-los aqui e ao descortínio de novos campos de aprofundamento nessa relação que já é tão amistosa e tão produtiva. Muito obrigado.